Produção e mixagens do Borde Sacana, eventos para todo o Brasil Libra, do dia 30 de março de 2017 A lua em touro te deixa mais paciente e focada No amor, pode ser o momento de repensar escolhas e atitudes Não decida nada com pressa Nas amizades, evite fofocas ou comentários maldosos Seja discreta Na escola, você está empolgada e cheia de determinação Com tanto empenho, suas notas estão garantidas